Eu sou o pastor Marco Feliciano, deputado federal de São Paulo, com quatro mandatos. Sempre defendi meus pensamentos e a minha crença com toda a minha força. Eu já apanhei literalmente para defender o nosso pensamento conservador e você sabe disso. Eu já dei provas da minha lealdade e fidelidade. E eu sei que seria mil vezes mais cômodo para mim ficar calado nesse momento do que falar o que eu vou falar aqui. Mas eu não sou covarde. Eu já sofri injustiças e sei como é ruim não ter ninguém do nosso lado. Estou com algumas perguntas entaladas aqui na garganta. Nós vamos eleger um prefeito ou consagrarmos um pastor de igreja aqui em São Paulo? Pergunto isso porque a fé e a forma de crer em Deus de um candidato está sendo questionada. A fé de Pablo Marçal. Por que cobra um posicionamento sobre impeachment de um ministro do STF de um candidato, mas não cobra o mesmo dos outros candidatos? Falo isso porque só um candidato é cobrado, Pablo Marçal. Por que atacam um candidato com discurso conservador e não atacam um candidato do partido de extrema esquerda, que é a personificação de tudo aquilo que nós, cristãos e conservadores, condenamos? Eu peço, portanto, aos meus amigos políticos e religiosos, a quem sempre dediquei minha lealdade, sempre mostrei minha fidelidade e a quem sempre dei o meu respeito, que nesse momento respeitem a minha opinião. Não é justo ver a imprensa esquerdista destilar ódio contra Pablo Marçal e ficar quieto. Não é justo ver a máquina pública ser usada para destruir a reputação de quem não tem nem tempo de TV para se defender e a gente ficar quieto. Não é justo ver Pablo ser atacado e ficar calado. Não é justo. Eu sou amigo do Pablo há muito tempo. Não é justo eu ficar calado. Eu não sou covarde. Portanto, eu repito aqui a palavra de um homem muito sábio que Deus sabe o quanto eu respeito. Eu sou aliado, mas não sou alienado. Eu sou livre para pensar e apoiar quem o meu coração desejar. E eu espero que me respeitem por isso. É a democracia. Sabe, eu estou político há quatro mandatos, sem apoio de nenhuma grande denominação. Sempre fui eu, minha família, meus pouquíssimos amigos, o carinho de milhares de irmãos do estado de São Paulo e a bondade do meu Deus que me deram esses mandatos. Eu já fui injustiçado, fui caluniado, fui perseguido e sofri até violência física. E sempre amarguei ao lado destes que eu citei aqui. As dores e as lutas, os grandes, sempre ficaram calados. Então, eu sinto o que você está sentindo, Pablo. E como político paulista, Pablo, eu te admiro. E como pastor evangélico, eu oro por você e pela sua família e por tudo aquilo que Deus tem te dado. Porque eu imagino quão grande já está sendo a retaliação e o que vem pela frente. Então, a minha oração está com você, Pablo. Para que Deus te dê força para você cumprir a sua missão. E mesmo respeitando quem pensa diferente, eu, como eleitor paulista, voto em você, Pablo. Que Deus abençoe a todos. Já passou a campanha toda chamando Tabata e os outros de comunistas? Vai botar uma comunista na Secretaria de Educação? E outra? Pablo Marçal não pertence ao sistema? Quem coordena a campanha de Pablo Marçal? Homem forte do trair a Dória. O Iucinho. Quem comanda o programa de governo de Pablo Marçal? Homem forte do trair a Dória. Sabará. Ele pertence ao sistema. Eu questionei Bolsonaro publicamente, quando ele era presidente, por seus erros. Não vou questionar Nicolas. Nicolas é até um bom rapaz e tem até futuro. Mas está completamente errado e equivocado em relação a esse farsante de Pablo Marçal. Agora, escuta essa. Hoje, 18 horas, eu vou mostrar aqui uma grave denúncia contra Pablo Marçal. Tem mais de 20 dias e ele não responde. Fala, São Paulo. Fala, Brasil. É o seguinte. O Silas, desde o dia 7 de setembro, está gravando um vídeo por dia. Já foram 18 falando de mim. Dá para entender o que está no coração dele. Está tudo bem. Mas falar do Nicolas, fala só de mim. Não fala do Nicolas não, cara. O Nicolas é o cara mais respeitado da direita no Brasil. Ele é nosso futuro presidente. Não faz isso, cara. Você quer me atacar? Termina sua campanha de 21 dias de perseguição para eleger o Marçal. Mas deixa o Nicolas fora dessa. Respeita ele. Está bom? Fé, trabalho e prosperidade. Faz o Emmy de Malafaia. Vai cuidar da sua vida, Malafaia. Cuida aí do Ramage para o Eduardo Paes não ganhar, que aqui já está ganho. É o povo no primeiro turno. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto